Você que busca solução com preço bom, qualidade e variedade em um só lugar, saiba que a MEI Atacado também tem uma complementação, que é a EMA Plásticos e Borrachas, que atende todo mundo, inclusive na linha industrial, não é? Sem dúvida alguma, ampliamos para melhor atender os nossos clientes. Como nós temos correia, borrachas, mangueiras, plásticos industriais, como tarugo, ginailo, teflon, celeron, poliuretano, enfim, uma linha completa de plásticos industriais para atender a nossa indústria, ao nosso condomínio, caixas plásticas, containers, enfim, EMA complementa o MEI Atacado para que realmente a clientela seja melhor atendida. Pode comprar por medida também, né? Sim, sem dúvida alguma, aqui nós temos peças técnicas, como os tarugos, você compra o pedaço que você precisa, não precisa comprar o tarugo inteiro, não. A EMA realmente vem, aquele slogan do MEI Atacado, compra o pedaço que precisa, reduz o seu custo e traz uma economia para a sua empresa e para o seu condomínio. Gente, economia por quê? Tem o slogan do MEI Atacado, vamos falar para que vale. Sem dúvida alguma, é preço de atacado, quantidade de varejo. Ah, tá vendo? É só aproveitar, gente, variedade enorme para você, com estacionamento, outra comodidade. Sem dúvida alguma, logística prática, aonde realmente você tem um bom atendimento. É só vir para cá, negociar que você vai levar, tenho certeza que o preço é bom, atendimento também é nota mil. E qual endereço, Zé Pedro? Rua José Pinto de Almeida, 683. E o telefone? 2533-3777. Solução para a sua vida, gente, em todos os setores, MEI Atacado, EMA, plásticos e borrachas, trazendo solução para você economizar também, é claro. Corre para cá. Sem dúvida.